MÚSICA 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 Mesmo sendo proibido ser feliz, abra a porta Pois o fim e o começo são iguais Mesmo não querendo acreditar, algo se moveu Todos foram responsáveis, mas ninguém notou Ele estava lá, invisível como o ar Essencial que te formou Inconsciente Como sonhar Como silêncio me dizendo pra te procurar A coerência destruiu a minha fé O meu caminho todo, nada modificou Você é o bem, o mal e o caos dentro de mim Não somos o produto Somos o que restou Quanto custou o nosso silêncio Quanto custou a nossa omissão Dizem que todos têm um preço Quanto eles nos cobrariam pra parar Mesmo acreditando em equações Pois nossa vontade racional venceu Pois nossa vontade racional venceu Nós inventamos essa máquina Que ainda insiste em funcionar Juntando os erros meus Com o desejo Incontrolável de te controlar Impulsivo Imperfeito Incensato Incensato Imortal Inconsciente Como sonhar Como silêncio me dizendo pra te procurar A coerência destruiu a minha fé O meu caminho todo O meu caminho todo Nada modificou Você é o bem, o mal e o caos dentro de mim Nós somos o produto Somos o que restou Quanto custou o nosso silêncio? Quanto custou a nossa omissão? Dizem que todos têm um preço Quanto eles nos cobrariam pra parar?